Você me entende, né? O jogo é uma. É? O jogo é uma. O jogo é uma. Eu vou chegar lá às 10h55. 10h50? É, 11h30. 12h30. Hã? 12h30. Quanto tempo falta aí, Cadu? Uma horinha. Uma horinha pra chegar onde? Jacksonville. Jacksonville. Que dia é hoje, Gustavo? 31 de fevereiro. É uma pergunta mais fácil pra fazer, né? Hoje é dia 17 de janeiro. Não sei bem. Não sabe nem nem que dia é, né? Hoje é dia 17 de janeiro. Sábado. Estamos sentindo Jacksonville. Saímos de Orlando para Jacksonville para acompanhar o Corinthians. Num grande jogo. Corinthians e Bayern Leverkusen. Leverkusen tá entre os... Entre os oito finalistas. Entre os oito? Não. 16. Alô. Oitavas de final da Champions League. E tá jogando muito bem o alemão também. Fez bons jogos, certo? Certo. Então jogou muito bem. Meteu 3 a 0. 11. No Flor. 10 e 55. 3 a 0 no Flor Menense. No Flor. No Flor. Nós vamos chegar às 10 e 55. Foi 3 a 0, João. Não, eu não vou. Eu vou pegar pra você passar lá. Não. Já vai chegar. Por que você quer? Qual a risca que a gente não tem, João? E é isso. O João está querendo saber mais coisas sobre ingressos. Estamos chegando. Não sabe nada. Lembra aí vocês não vêem imagem de Jacksonville. Caravana Corinthians. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Borrindos. São Paulo também. Vem aqui noовали. A cidade que a gente se gosta desse filled. Vej 5 atos. Ou seja, são Pinhas. Sua sopa. Mudou melhor de casa. A cidade. E você já ouviu sobre os Corinthians antes desse jogo? Eu sou um cara de soccer, eu posso nombrar todos os vencedores do World Cup. E o Uruguay ganhou a primeira, a Itália ganhou as próximas duas. 50% de Brasil ganhou. 50% de Brasil ganhou para o Uruguay. A Alemanha ganhou 54, a Brasília ganhou 58, a Brasília ganhou 62. O que mais? Caracolha! A Inglaterra ganhou 66, a Alemanha ganhou 72, 76% de Brasil. 74% de Brasil. 74% de Brasil ganhou para a Alemanha. 74% de Brasil ganhou para a Alemanha. Não, 74% de Brasil, 70% de Brasil. 70% de Brasil, 74% de Argentina, 82% de Brasil. Eu acredito, foi em Itália. 78% de Argentina, 82% de Italia. 82% de Brasil, 86% de Argentina. 90% de Alemanha, 94% de Brasil, 98% de França. 2002% de Brasil foi em Itália. 2006% dos idiões de itália. Itália. E então, claro, ! E agora! O que é o U.S.? U.S.? Give them time, man. I said give them 30 years, you know. 30 years? 30 years. The thing is, youth soccer is kind of picking up now. You know, it's kind of picking up here. I mean, you're from Brazil, but I live here in the U.S., so I can see the youth soccer thing is kind of growing up here, man. So, I mean, they made it... In a few years, you're going to be... They made the quarterfinals, you know, too. And, you know, they made the knockout stage. So, I mean, it's going to be tough. I mean, to beat Brazil, to beat Germany, Argentina, Spain. Next year, it will be the Copa America here in the U.S. Special Copa America. Yep. With all the teams, like Brazil, Argentina. Right. And also, U.S., Mexico, Costa Rica, and all that. It will be a nice cup. Yeah. It's a big opportunity for you. Yeah, I hope so. I hope so, man. Thank you so much. Hey, good meeting you, man. What's your name? Rich. Rich, Daniel Rich. Absolutely. Appreciate it, brother. You too, man. Well, go ahead, Marcelo. William. Good to go, Marcelo. Wave, great. Marcelo here, oh. Marcelo, 14 years in America. Yeah, we're good. First game in the life that he will follow along the Coringan. He came with 18 years in America, more in Boston. He's already in the city. Yes. Quatro filhos, uma esposa maravilhosa, graças a Deus, e hoje, se Deus quiser, vai dar corinthia. Aproveita e manda um beijo lá pra tua mãe, caralho. Um beijo pra dona Gracinha, aí no interior de Minas, Tarumirim. Deus te abençoe, mãe. Ah, moleque. É isso aí, o futuro chegou, e é assim, ó. Carpete, parece que tá chegando num hotel top, escadas morrendo. Tudo legal, olha, olha a fia, ó. Todo mundo tranquilo, batendo o seu... É, não comendo ali, ó. Barbecue. Bônus pique barbecue. É a sua cidade, no Amsterdã. Olha. Os fãs do... Colônia aqui. Espanhol. Oi, 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 como tá? Oi. Aí, vamos lá. E aqui é a molecada. Tá bom? Eu não sei se é sua puta. Eu não encontro ainda não. Olha. Tá muito bom. Muito bom. Esse é o novo futebol moderno? É, esse é o futebol americano. Foca. É. Mas tá bom, assim, futebol moderno. Assim é legal. Não tem nada a ver com ficar sentado, né? Não, não. Lá dentro é uma coisa, mas é uma patinha. Aí tá. Tá legal. Gabriel, você acha tudo gostoso ou prático? Eu acho prático. É. 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 É, é. 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 É, 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 é. 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 É o Flores do emal. Agora, para o seu starting 11. O 4, Torechi. O número 12, Pacquiao. O número 35, Wagner. O número 4, Gil. O número 28, Felipe. O número 6, Fabio Santos. O número 5, Rout. O número 7, Elias. O número 14, Rodero. O número 8, Fernando Augusto. O número 9, Guerrero. O número 11, Pérez Glennau. O número 11, Puerto Ric 나� Tsui-Benz 특별. O número 9, Fábio Santos. Coriça! 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 O Corinthians ganhou o jogo, virou, ganhou, e agora tá rolando Fluminense e Colônia aqui. Um a um o jogo, gol do Colônia, é certo, Ganso? Tá cheio de torcedores do Fluminense. Tá cheio, lotado. Eu já vi quatro. Tá quase empatado com a torcida do Corinthians. Eu já vi quatro. Tem mais peruano que torcedor do Fluminense aqui hoje. É verdade. Só o que tem de peruano que vem torcedor do Fluminense. Vamos pensar, a gente tá na América, vamos torcer pro Brasil. Não, 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 não.